Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal e o vídeo dessa semana é sobre um tema que eu acho muito importante. É o seguinte, existem diversos estudos que mostram o impacto dos relacionamentos na nossa vida. Se os nossos relacionamentos estão saudáveis, estamos saudáveis. Se os nossos relacionamentos estão doentes, ficamos doentes. Agora, tem um aspecto fundamental para que um relacionamento seja saudável. É respeitar a individualidade. E o que significa isso? Por vezes, é importante que num relacionamento as pessoas tenham espaço para serem apenas o que elas mesmas gostam de ser, para que elas possam fazer aquilo que apenas elas gostam de fazer. Por exemplo, imaginemos um casal. No momento em que um casal começa a se relacionar e fazer todas as coisas juntas, sem perceber e mesmo que não seja a intenção, pode acontecer deles não viverem mais as suas individualidades. Por quê? Em todos os lugares, eles vão juntos. Eles chegam em casa, fazem todos juntos, assistem os mesmos filmes e um cede um pouquinho para o outro e acabam fazendo as coisas sempre em conjunto. O que eles não percebem é que, com o passar do tempo, vai perdendo um pouco daquela alegria interna que a pessoa tinha. Exatamente por quê? Porque está faltando a ela um espaço para ela viver a sua individualidade. Ou seja, fazer coisas sozinhas, fazer coisas que somente ele ou ela gosta de fazer. Então, é muito importante num relacionamento íntimo que os dois tenham espaço para a sua individualidade. Quer seja a sua individualidade em leituras, assistir a um filme, ou mesmo dar uma volta, passear em alguns lugares, ouvir as suas músicas, dançar, não importa o quê. Mas é importante que a pessoa se conecte com aquilo que ela ama fazer e faça sozinha. Tem um tempo para si. Um tempo para curtir as coisas que gosta de curtir, para voltar a sair com os amigos ou amigas que saiam antes do relacionamento, para fazer coisas que sempre sentiu prazer e fazia antes do relacionamento e que, após essa união, de repente, foi deixando de fazer. Então, isso, obviamente, estou dando um exemplo aqui só para o casamento, mas aconteceria também para uma sociedade. Às vezes, dois sócios começam a trabalhar muito juntos e acabam se perdendo. Eles se fundem e perdem a sua individualidade e começam a perder a alegria. É muito comum, às vezes, pessoas que estão como sócias há 15 anos, de repente, não sabem por quê, mas elas já não sentem mais alegria no que elas fazem. E é porque elas passaram tanto tempo fazendo tudo juntos, que elas não tiveram mais espaço para viverem a sua individualidade. E é muito legal porque eu atendo diversos empresários, muitos são sócios, e eu vejo que aquelas sociedades que mais frutificaram, em que a amizade continua muito forte, é porque eles respeitam o espaço individual de cada um. Ou seja, tem um espaço para viver a coletividade, tem um espaço para nós vivermos e fazermos as coisas juntas, mas também tem um espaço para cada um ser cada um, para cada um viver aquilo que ama e que gosta de viver e que não tem que dar explicações para o outro sobre o que estava fazendo naquele momento. Essa questão da individualidade é muito importante e ela surgiu em uma sessão em que eu estava fazendo uma orientação pessoal e nós estávamos batendo papo e ficou tão evidente isso que na hora, no dia, eu falei, poxa, isso dá um bom vídeo para as dicas semanais, que é a respeito do poder que tem esse momento de individualidade para o relacionamento. Lembre-se, isso também funciona para os seus filhos. É importante que os nossos filhos tenham o nosso momento em família, mas também tenham o momento que seja só deles. Então, pensem nisso no relacionamento íntimo, no casamento, para quem já constituiu família na sua relação familiar com os seus filhos, às vezes um momento para o pai, para a mãe, às vezes um momento na sociedade. Às vezes você tem uma equipe que toda hora está junto o tempo inteiro, é importante também ter aquele momento em que as pessoas vivam a sua individualidade. Então, isso faz com que a gente se torne cada vez mais forte. Esse aspecto da individualidade nos dá uma força, nos dá um brilho, nos dá uma alegria especial, que quando a gente volta para o coletivo, nós voltamos com muito mais condições de contribuir, de somar, de energizar o coletivo. Então, dá uma analisada na sua vida e responda para você mesmo o seguinte, estou eu vivendo neste momento da vida o tempo necessário que eu preciso para fazer as coisas que eu gosto, que eu acredito, que eu sinto necessidade de fazer. Às vezes é simplesmente dar uma volta sozinho no shopping, às vezes é ler alguma coisa, ter um tempo para você passear num parque, fazer uma viagem sozinho, ficar um tempo na floresta, acampado, fazer uma pescaria. Você tem encontrado um momento para viver aquilo que você ama fazer na individualidade, nas relações que você vive? Se não, com quem você deveria conversar sobre isso? Como encontrar um espaço na sua agenda para isso? E quando que você vai fazer isso para começar a se reenergizar novamente? E a última dica que eu quero dar aqui, pessoas introvertidas precisam de mais tempo individualmente. Quanto mais introvertida é uma pessoa, mais ela necessita ter um tempo dela. Quanto mais extrovertida é uma pessoa, menos ela precisa. Então, por isso que muitas vezes no casamento, o que acontece? Um é extrovertido e o outro é introvertido. O extrovertido precisa de pouco tempo sozinho, ele rapidamente recarrega as baterias, mas o introvertido precisa de mais tempo. E aí, por vezes, o que vai acontecendo é que o extrovertido, com pouco tempo, já está com a sua bateria cheia, o introvertido precisa de mais tempo e não tem. E aí, o introvertido, que já é introvertido, vai ficando mais triste, mais triste, mais apagado. E a pessoa não percebe, porque, ao mesmo tempo, está tudo tão bom, está tudo tão perfeito, a relação tinha tudo para dar certo, mas parece que falta uma alegria. E essa alegria é falta de individualidade. Então, reflita aí. É você mais extrovertido? É você mais introvertido? Seja extrovertido ou introvertido, você está tendo a quantidade necessária para você fortalecer a sua individualidade, se reenergizar na sua individualidade? Considere isso também na relação com seus filhos. Então, é importante, para uma relação familiar, você ter o seu momento só para você, a outra pessoa ter o momento só para ela e, se vocês têm filhos, é importante que vocês tenham momentos individuais, momentos de exclusividade. Exemplo, pai com filho, mãe com filho, pai sozinho, mãe sozinho, pai com mãe, pai, mãe e filho juntos. Esse é só um dos exemplos possíveis de combinações, mas que demonstram todas as possíveis combinações. De momentos de exclusividade a dois, momentos de exclusividade todos e momentos de exclusividade a só. Um grande abraço, espero aqui quarta-feira que vem. Até lá, tchau, tchau.